O século passa com seus outros sinais fugazes, a obra fica. E não fica apenas como permanecem nos museus os utensílios e ferramentas de outras eras, comoventemente ridículos a lembrar o tempo em que o homem engatinhava naquele ofício. A genuína obra de arte fica e permanece presente. Seu valor, embora colorido do ambiente em que surgiu, transcende as circunstâncias e as épocas, marcando uma vitória sobre o tempo. Anda assim errado o artista que tem, como primeira e principal, a preocupação de ser de seu tempo. Submete-se assim ao que deve vencer, prende-se ao condicionamento de que se deve livrar. E com tal alienação só poderá fazer obra medíocre, de imitação servil, recomendada pela moda e exaltada por uma espécie de colunismo social, que tanto existe para vestidos e penteados como para as artes, e até para o apostolado religioso. A preocupação principal do artista tem de ser outra, a da realidade profunda de sua alma que quer transbordar-se na obra. E como sua experiência poética se prende às circunstâncias e se realiza concretamente, o tempo em que viveu, o século que respirou, as ideias, os costumes, o cheiro e o sabor das idades, vão de entrar em sua obra sem todavia ocupar o posto principal. Ingrediente de coloração ou sabor, o tempo não pode ser a substância da obra de arte. O tempo passa e a obra fica e continua presente. Ou então direi que a obra de arte tem o poder de parar o sol nas alturas e de tornar presente, de manter presente, o ano, o dia, a hora em que a mão nervosa e criadora colocou na tela a mancha de luz. O tempo passa e a obra de arte.